No último sábado, dois rapazes constataram que foram vítimas de um golpe. Eles estiveram na loja maçônica Fraternidade Paulista e disseram que depois de pagarem uma quantia em dinheiro para um homem chamado Pablo Silva Fernandes, receberam estas fichas, com emblemas da maçonaria e escritas de forma grosseira, constando que eles agora eram membros da ordem. Eles apresentaram alguns documentos para nós, que um deles foi abordado por esse tal de Pablo, oferecendo para ele o ingresso na maçonaria. E eles acabaram se interessando e durante a conversa a gente começou a fazer algumas perguntas para saber a origem de tudo e levou a entender que eles caíram num golpe realmente. A pessoa pediu dinheiro para eles adentarem a loja na maçonaria, vendeu anéis maçons para eles. E eles ficaram, como a pessoa pegou o dinheiro e não deu mais retorno, eles ficaram preocupados e vieram até a maçonaria para ter mais informações a respeito. Como a gente conhece bem no procedimento, eu pedi que eles aguardassem, peguei os documentos, entrei em contato com outros irmãos, e já encaminhamos para que a gente tome medidas para evitar esse tipo de acontecimento novamente. O valor é perto de 3 mil reais do que foi pedido para os dois jovens, para os dois rapazes. E eles chegaram a dar alguma quantia já em dinheiro, tipo uma entrada, e o Pablo sumiu, ele não deu mais retorno, não marcou mais nada, eles ficaram preocupados e vieram até a loja. Mas sorte deles que eles não deram todo o dinheiro. O vice-presidente da loja maçônica Fraternidade Paulista explicou como é o procedimento para uma pessoa ingressar na maçonaria. Pelo que a gente identificou até agora, realmente os papéis que foram apresentados são grosseiros, contém alguns ícones da maçonaria, como símbolos, algumas palavras, mas não tem nada a ver com o procedimento adotado por uma maçonaria séria. A Fraternidade Paulista é uma das sete lojas de barretos, é a mais antiga, tem entre os seus membros baluartes da sociedade barretense, todos homens sérios, e nós não saímos a ismo na sociedade tentando encher o nosso templo. Muito pelo contrário, o processo é feito de maneira bastante acurada, leva muitos e muitos meses, às vezes até anos, uma investigação muito aprofundada a respeito da pessoa que a gente sonda na sociedade, e a gente não chega para a pessoa na sociedade e oferece uma vaga, ainda mais cobrando por ela. Mas a sociedade em si hoje vive tempos obscuros, no sentido de que tudo é motivo para você criar uma história e tentar levar vantagem em cima. Você vê o exemplo, mais do que corriqueiro, dos bilhetes premiados da loteria. Ainda hoje existem pessoas que são levadas a crer que vão comprar um bilhete premiado. Então, quer dizer, as pessoas hoje em dia têm que investigar as informações que são levadas até ela, não acreditar em pessoas estranhas, não acreditar em pessoas que apresentem vantagens fáceis da forma que foi apresentada. Eu acredito que essas pessoas foram levadas a erro mais pela curiosidade, pela vontade, pelo mistério que envolve a maçonaria, que a gente sabe na internet tem as mais variadas informações. Então, a gente alerta, porque existe uma pessoa movida pela má fé, como a gente observou, e para que outras pessoas não caiam nesse golpe.